Olá pessoal, eu sou Keila Branco, contadora de histórias. Esse é Augusto Dias, que vai acompanhar a gente numa brincadeira. Existe brincadeira melhor do que brincar com as palavras? Hoje a gente vai brincar com este livro. Essa não, comer o meu pão. Tem gente que gosta de pão, né? Pão é vida. Eu adoro. E você, gosta também? Então vamos lá. Hoje eu tive uma surpresa, assim cheguei à mesa. Essa não, onde está o meu pão? Será que foi a Larissa, pra comer com linguiça? Ou a tia Josefina, pra passar margarina? E o meu pai, que é comilão, come pão com macarrão. E o meu irmão mais novo, só gosta de pão com ovo. Isso é que é confusão, aonde está o meu pão? Hoje eu tive uma surpresa, assim que cheguei à mesa. Essa não, aonde está o meu pão? Será que foi a Larissa, pra comer com linguiça? O meu pai, que é comilão, come pão com macarrão. E o meu irmão mais novo, só gosta de pão com ovo. Isso é que é confusão, aonde foi parar o meu pão? Ainda bem que a mamãe, sempre tem a solução. Quem comeu foi o Totó, quando o pão caiu no chão. Por isso eu saí cedinho, e trouxe da padaria. Por isso eu saí cedinho, um montão de pão quentinho. Um montão de pão quentinho. Quem aí ficou com vontade de comer um pão? Aquele com manteiga bem gostoso, levanta o dedo. Ah, gente, gostaram? Esse livro é Essa Não Comer o Meu Pão. E quem escreveu, não vou contar agora. Sabe por quê? Vocês vão ter uma surpresa daqui a pouquinho. Mas falando em pão, eu comecei a pensar aqui. O pão é um negócio bem gostoso de comer, não é? Principalmente aquele francês quentinho que o padeiro faz. E vocês já pararam pra pensar como é que o padeiro faz esse pão? E como será que acontece isso? Vou mostrar pra vocês, então, este livro. Gente, este livro, o paradeiro do padeiro. Ele é incrível. Ele fala de uma forma muito poética como é que o padeiro faz pão. E a importância que o padeiro tem na sociedade de hoje em dia. Essa história não começa com era uma vez. Ela começa assim. Todo dia era sempre assim. Nem bem amanhecia, começava a correria numa certa padaria. Pega a farinha, quebra o ovo, joga o sal e o fermento. Amassa, amassa, amassa. E pelo cilindro, a massa passa. Enrola, enrola, enrola. E para a fornalha, ela vai agora. E aí, sai o sonho e o pão francês. A rosca torta e a broa boa. Enquanto isso, o sol se levanta. E com ele, a Joana, a Zéfinha e a Maria. Que diz toda afobada. Eu é que não me arrisco a ficar sem o pãozinho do Francisco. Também, diz a Joana. Se ficar aqui à toa, vou perder aquela broa. E já passando pela porta, Zéfinha falava sozinha. Hoje, uma rosca torta tem que ser só minha. O sol esquentava o dia no caminho da padaria. E a fama do Francisco, pela cidade, crescia. Até que uma certa manhã, algo muito estranho aconteceu. A padaria não abriu. Porque o padeiro sumiu. Teria sido raptado? Será que passou mal? Será que viajou? Será que o relógio quebrou? Ai, que mistério, que aflição. Onde está o seu Francisco? Onde está o rei do pão? O sol já se despedia da rua da padaria. E o caso do sumiço do padeiro provocou uma correria. Todos se mobilizaram para encontrar o seu Francisco. Pois aquele pãozinho crocante valia qualquer risco. As beatas fizeram oração. O detetive convocou os cães. E o prefeito ofereceu recompensa. E a escola, a escola até deu dispensa. Passaram-se vários dias. E ele não apareceu. E sem o pão do seu Francisco, todo mundo entristeceu. Até que, numa fria madrugada, a cidade, que ainda dormia, foi acordada pelo cheiro que todo nariz conhecia. Será verdade? Será alucinação? É mesmo o cheiro da broa? É mesmo o cheiro do pão? Todo mundo levantou e correu para a padaria. Foi gente de camisola, de toca, de pijama. Teve gente tão apressada que nem mesmo saiu da cama. Era sim o seu Francisco, de volta à padaria, fazendo seus pãezinhos recheados de alegria. E todos se perguntavam, numa grande euforia, o que foi que aconteceu? Por que fechou a padaria? E com um sorriso faceiro, seu Francisco respondeu, viajei para realizar o sonho de todo padeiro, conhecer o pão de açúcar lá no Rio de Janeiro. Pim, piririm, essa história chegou ao fim. Eu sou Keila Branco, contadora de histórias, da minha boca para o seu ouvido e do seu ouvido para o seu coração. Muito obrigada! E agora, aquela surpresa que eu falei. Como você acha que é o autor desses dois livros? Será que é alto ou baixinho? Será que é gordo ou magrinho? Será que é velho ou novinho? Ah, a surpresa está bem aqui e eu vou chamar com vocês, Marco Miranda, o poeta da infância. Olá! Tudo bom? Que alegria ouvir minha história tão bem contada, com tanta emoção. Eu me emocionei muito ouvindo essa história. Olá, crianças. Olá, professoras, professores. É uma alegria imensa estar aqui nesse projeto e poder compartilhar minhas histórias com vocês. Espero que vocês gostem muito do que vem por aí, porque muita coisa legal eu sei que vai acontecer. Não é não, Keila? Com certeza! E eu acho que todo mundo quer saber, Marco, como foi que surgiu a inspiração para escrever em verso dois livros maravilhosos falando de Paulo. Ora, a inspiração foi uma coisa muito fácil. Esse livro, eu guardo muito carinho por ele, porque esse padeiro, o seu Francisco, ele existiu de verdade. O Paradeiro do Padeiro é o meu primeiro livro. Ele vai completar 20 anos agora, nesse ano, de 2022. E é uma alegria muito grande fazer um livro, correr por tantas escolas, participar da vida de tantas pessoas por 20 anos. Mas o Paradeiro do Padeiro surgiu de uma saudade. Esse padeiro, o seu Francisco, era o meu avô. Eu chamava de Vô Chico. E quando eu tinha 5 anos, ele tinha uma padaria. E um dia ele me levou para conhecer essa padaria. Era madrugada ainda. E eram tempos antigos. Era muito diferente de tudo que é hoje. A primeira coisa que eu gostei de ver quando eu cheguei na padaria, ainda era madrugada, estava escuro, foi um imenso forno de barro. Parecido com uma casinha de João de Barro. Vocês conhecem a casinha do João de Barro, não conhece? Então, imagina uma casinha de João de Barro gigante. E aí, eu fiquei ali do alto olhando os padeiros trabalhando. E o que mais me impressionou foi quando eles colocavam a lenha embaixo do forno. E depois abriam a tampa do forno, a boca do forno. Tem até uma brincadeira que chama boca de forno. Porque o forno tem uma boca. E aí, os padeiros colocavam as assadeiras com os pães crus. E daqui a pouco, saía aquele pão torradinho. Aquele cheiro maravilhoso. E aí, o meu avô era muito meu amigo. Muito meu amigo. Nós convivemos por pouco tempo. Quando ele morreu, eu ia completar sete anos. Mas a nossa amizade foi tão grande que o tempo não destruiu essa amizade. E depois que eu já adulto, eu já com filhos, e um dia eu parei e fiquei pensando no meu avô. Eu senti uma saudade tão grande e fiquei pensando, nossa, onde é que foi parar o padeiro? Onde foi parar o padeiro? E quando eu falei isso, minha língua deu uma tremedeira e eu gostei de brincar com essa palavra. Aí eu falei, parar o padeiro, parar o padeiro, o paradeiro do padeiro. Já sei. Vou fazer uma história para matar a saudade do meu avô. E não é que deu certo, Keila? Deu super certo. Todos os dias que eu conto essa história, o que eu ouço alguém contando, é como se o meu avô estivesse perto de mim. É como se aquele cheiro de pão voltasse. É como se a voz dele estivesse comigo. É como se ele estivesse me abraçando. E a nossa infância, a minha infância, eu posso dizer a nossa infância, porque o meu avô, quando ele estava junto com as crianças, ele se tornava criança também. Ele entrava nas brincadeiras. E foi isso. e daí nasceu o paradeiro do padeiro, que eu gosto muito e que você contou lindamente, me deixando emocionado. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado da história, crianças, como eu gosto de ouvir sempre. Gente, não é incrível essa oportunidade de ter um autor na sua escola? Isso é incrível. Falando nisso, quando você era criança, tinha a oportunidade, de ter um autor indo na sua escola, mostrando os livros? Olha, Keila, faz muito tempo que eu deixei de ser criança fisicamente, porque eu sempre me conservo criança espiritualmente. Mas os tempos eram diferentes, então não existia a facilidade do autor ir na escola. Então, durante todo o período que eu estudei, nunca recebi a visita de um autor. Embora eu gostasse muito de ouvir os livros, mas é engraçado, a gente tinha a impressão de que todos os autores eram mortos, que só existiam os livros, a gente que eu falo são nós crianças ali da sala de aula, porque nunca tinha o contato com as crianças. E hoje, eu acho que é um privilégio muito grande das escolas, porque elas podem contar com a presença de vários autores maravilhosos, conversando com as crianças e contando as histórias de cada história, porque cada história de um livro, existe uma história por detrás dela. não é? E, por exemplo, como o Padeiro, tem a história do meu avô, como um escritor que eu gosto muito, que é o Monteiro Lobato, também, que abriu muito o meu caminho para a literatura, ele tinha as histórias tiradas das lembranças dele, né? Então, cada história nasce de uma história, e pode ser de uma saudade, pode ser de uma fantasia, as minhas costumam nascer da saudade, como foi o paradeiro do Padeiro. né? Mas eu não tinha muita visita de escritor, aliás, não tive nenhuma visita de escritor nas escolas. E olha, crianças, vocês são privilegiadas, porque hoje, os autores, as coisas que eles mais gostam de fazer, eu falo por mim, e acredito que falo por muitos autores, é estar assim, frente a frente com o público, né? Aqui, nós estamos num vídeo, mas assim, meu coração está aí com vocês o tempo inteiro, e é como se eu estivesse ouvindo o burburinho, como se eu estivesse ouvindo as crianças falando, aquela coisa crescente, né? Como um pão que cresce, né? Aquela emoção crescente. E é isso, aproveitem os autores nas escolas, porque é muito bom. Gente, vocês já pensaram que de uma saudade poderia vir um livro? Eu nunca tinha pensado nisso. Parece muito fácil escrever, não parece? Diz pra mim, Marco, assim, além da saudade, dessa inspiração, dá uma dica pros meninos que estão lá vendo a gente. Pra ser um escritor, o que a gente faz? Olha, eu acho que, assim, você pode começar a ser um escritor mesmo antes de aprender a ler. Sabe por quê? Você tem que ser um observador. Você tem que observar tudo que está à sua volta. Um canto de um passarinho pode inspirar uma história. Uma água pingando pode inspirar uma história. Porque, por exemplo, eu falei de água pingando. uma água pingava, 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 e corria, corria, corria. E à medida que ela pingava, 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 corria, 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 formava um rio. Quer dizer, essa história não existe, mas está nascendo agora. E assim como um rio, ela pode nascer. Então, assim, as crianças pequenas é observar tudo. E quando você começa a ler, a melhor maneira para escrever é ser um bom leitor. Seja um bom leitor. não tenha preguiça de ler. Às vezes um livro você começa lendo e ele pode parecer chato, mas quando você vira a página já tem uma coisa interessante. Quando você vira a terceira página já tem uma outra coisa mais interessante. Quando você vira a quarta página você já está dentro do livro. E aí você passa a viver aquela aventura. Então, para se tornar um escritor, seja um leitor, seja um observador. E não tenha medo de sentir, não tenha medo de se emocionar, não tenha medo de rir, de chorar, porque tudo isso acontece na história. E a história nada mais é do que vida. Algumas vidas cheias de alegria, com fantasias, com espaço sideral. Ou você pode, imagina que maravilha, assim, dentro de um livro você pode caminhar dentro de um rio sem ter o equipamento de mergulho. Você pode simplesmente caminhar, porque o livro te permite isso. Você dá asas à imaginação e as coisas começam a acontecer da maneira que você quer. Então, crianças, para se tornar um bom escritor, vivam muito, brinquem muito e guardem sempre na lembrança as coisas boas que vocês vivenciaram. Essa é a minha dica. Não sei se todos os escritores têm esse caminho. Esse foi o caminho que eu encontrei. Buscar nas lembranças as coisas boas que eu vivi quando criança. E acho que é por isso que eu gosto tanto de falar com criança. Eu costumo dizer que escrever para a infância é como se eu entrasse numa máquina do tempo, sabe? Eu entro nessa máquina do tempo e eu vou lá. Vou lá na padaria do meu avô ou vou na fazenda que eu brincava com ele também. E depois também que eu cresci, eu acho que eu voltei para a infância de outra maneira, assim, criando as minhas filhas. Aí elas me permitiram voltar para a infância também porque eu contava histórias para elas, muitas histórias, lia as histórias até que eu comecei a inventar as histórias para ela. Mas olha, criança, eu me alonguei muito na resposta, mas a verdade é essa. Brinquem muito, observem tudo ao redor, porque desde a menor formiguinha até o maior elefante tem história acontecendo ali. Tá bom? Tá bom. Gostaram da dica? Então, olha, os pequenos aprendam a ler e escrever. E os grandes deixam a preguiça de lado. Eu acho que vale muito a pena. porque mesmo que você não se torne escritor, você vai aprender a brincar com as palavras. E hoje é isso que a gente veio fazer. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela presença, Marco Miranda. Adorei os livros e eu acho que os meninos lá na escola também vão gostar bastante. Eu acho que sim. Eu agradeço o carinho com que você contou a história. E eu quero dizer uma coisa muito importante também porque um livro para a infância ele não é feito só de palavras. Às vezes as ilustrações contam muito a história. E as ilustrações da Suzete Armani nesse livro são fantásticas. Quando vocês tiverem a oportunidade de ter esses livros na mão, vocês vão observar o detalhe de cada pãozinho, das roscas, das pessoas. Foi um trabalho muito elegante, muito bem feito. para vocês verem. Os pães são deliciosos e é isso. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Dá até vontade de comer. Olha aqui se não dá vontade de comer. Não, eu quando eu pego esse livro eu passo assim o maior tempo olhando os detalhes dos pães e realmente dá vontade de comer. A que eu mais gosto é essa. Olha o pessoal na padaria e dá para a gente ver assim é muito, muito bonitinho. Nossa, é incrível. Eu bato palmas para essas ilustrações também. Porque um livro ele se completa, um livro não é só de um autor. Várias pessoas existem para fazer um livro. Ele começa com uma palavra mas aí essa palavra vira desenho e aí tem que juntar muita gente para poder fazer o livro, ficar pronto e até chegar na mão do leitor. Tá bom? Por isso, cuidem dos livros crianças porque os livros dão trabalho para fazer mas é um trabalho muito gostoso. Gostoso igual um pão quentinho. Eu espero que vocês possam uma hora botar as mãos neste livro e se deliciar também, gente. Foi muito, muito bom o nosso papo a nossa brincadeira e a gente se despede por aqui. Tchau! Tchau, pessoal! Espero que vocês tenham gostado. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto